Olá meninas, tudo jóia com vocês? Espero que sim! Vim bater um papo com vocês aqui, falar sobre loja em casa. Meu nome é Jana, tenho uma loja de roupa e comecei com quatro araras dentro da minha casa. Isso mesmo, a minha loja ela fica aqui na garagem e eu moro lá atrás. E tem valido super a pena pra você que quer começar o seu negócio, comece dentro da sua casa mesmo, já que não tá podendo pagar um aluguel, comece dentro da tua casa, dá certo, pode acreditar que dá certo sim. Se a sua rua for uma rua que passa bastante gente, né, e é bem visível, né, aí vai dar certo sim, minha gente. O importante é você começar. Eu comecei tem seis meses e tive que parar, né, porque por conta da pandemia, e aí fechei por um tempo, né, aí agora voltei, voltei de novo e voltei com tudo. E eu vim falar das vantagens de você ter a sua loja dentro da sua casa. Você só paga um aluguel, só paga uma água, só paga uma energia e só paga uma internet. Ou seja, as despesas diminuem bastante, entendeu? Se você tiver uma loja e morar de aluguel, aí é muito complicado, porque é muito dinheiro pra você arrecadar no final do mês pra pagar, né? Então tem sido muito vantajoso pra mim ter a minha loja dentro da minha casa. Muito vantajoso mesmo, porque eu não preciso me preocupar com o aluguel da minha casa e o aluguel da minha loja, no caso, se eu tivesse loja fora, entendeu? Então, se você quer começar, comece. O importante é você botar as suas coisas pra vender. Faça na sua garagem, faça no quartinho que você tiver, faça na sua sala. Você pode fazer na sua sala também. É um ótimo negócio e vale super a pena, gente. Vale muito a pena, porque assim, do jeito que as coisas estão hoje em dia, pra você se submeter a pagar dois aluguéis, pra quem não tem casa. Eu falo isso porque eu não tenho casa própria, entendeu? É por isso que eu dependo muito do aluguel. Infelizmente, tudo é complicado demais. E eu tenho adotado dessa maneira, eu trabalhava pra os outros e queria muito ter o meu negócio, ser empreendedora, sabe? E tem dado muito certo e eu aconselho a você que faça o mesmo, que vale super a pena. Agora, se você não tem uma garagem que você possa começar, não precisa ser grande, gente, não precisa. Um quartinho, seja lá o que for. Mas se você não tiver, comece como sacoleira, porque vale muito a pena também. Agora, eu te aconselho a começar tendo uma maquineta. Se você não puder ter aquela maior, compra aquelas pequenininhas, meninzinhas, que vale super a pena. Agora, não comece vendendo fiado, porque você vai quebrar muito a sua cabeça e não vale a pena, porque as pessoas, elas só te valorizam enquanto você vende fiado pra elas, enquanto você dá sempre o sim pra elas. Depois que você dá um não, elas te abandonam. Eu digo isso porque eu conheço várias meninas que já passaram por isso, entendeu? Eu, quando eu comecei, eu não comecei, infelizmente, vendendo fiado. Não comecei mesmo, gente. Eu prefiro que a roupa fique lá, eu prefiro fazer promoções do que vender fiado, entendeu? Eu prefiro até mesmo dar, mas vender fiado, eu não te aconselho de forma nenhuma pra quem tá começando e mesmo pra quem já tem um negócio. Isso não existe mais nem a mente. Acabou esse negócio de fiado, infelizmente. E assim, eu tô super feliz, sabe? Tô realizada, graças a Deus. Só não tô mais feliz por conta, assim, que o movimento tá meio parado. Mas isso tá pra todo mundo e em todo o Brasil, né? Mas a gente vai passar por essa e tudo vai dar certo. Eu tenho fé em Deus que eu quero ver muitas meninas aí abrindo sua loja na garagem da sua casa ou no seu quartinho, ou seja lá onde for. E outra coisa também, gente, faça sua loja online também, tá? Porque é muito importante divulgar no Instagram. Eu sou nova no Instagram, mas assim, vale muito a pena. E trabalha no teu sonho, vai batalhando que você vai conseguir. Eu quero agradecer a cada uma de vocês que se inscreveram no meu canal e a você que vai se inscrever, que eu sei que você vai se inscrever pra me ajudar. Do jeito que você quer ser ajudada, ajude também. Não dói se inscrever no canal nem dar um like, não é isso? Então, me ajuda aí o meu canalzinho a crescer, tá? E obrigada, eu vou trazer muito conteúdo aqui pra vocês, meninas, iniciantes. Um beijo no coração de cada uma. Não deixa de deixar o seu like e se inscrever no nosso canal e apertar no sininho, tá? Pra que você receba mais notificações quando eu gravar vídeo. Prometo trazer várias coisas boas aqui pra vocês. Vou falar sobre a economia que eu fiz aqui na minha loja pra poder conseguir abrir ela. Um beijo. Ficando a paz de Cristo.